Seja bem-vindo. Este é mais um Lei Drones, um programa temático das sociedades da APDRON, Associação de Pilotos e Operadores de Veículos Não Triplados. O meu nome é Miguel Ángel Ribeiro e neste espaço vamos falar de drones, leis, regulamentos e ainda outros assuntos relacionados com estes temas. Estes episódios contam apenas com um tema específico, mas como sabe a APDRON tem vários programas em direto onde estes e outros temas vão ser abordados de uma forma ainda mais detalhada. As informações que são aqui transmitidas são referentes à data de emissão do programa e quaisquer alterações futuras à lei que poderão fazer com que este episódio fique desatualizado. E deste modo, deverá ter sempre em atenção as mais recentes informações do regulador ou contactar um advogado. Fique atento às nossas emissões e mantenha-se inteirado sobre estes temas. Com o início do ano 2021, entrou em vigor a nova regulamentação europeia e com ela também a obrigatoriedade de se registrar como operador. Para isso, a ANAC desenvolveu um portal onde poderá fazer o seu registro e que vamos deixar nos comentários o link de acesso. Tenha atenção que antes de iniciar todo este processo, deverá possuir uma chave móvel digital Se não souber o que é esta chave móvel, assista ao vídeo que deixámos no link nos comentários assim como o link para fazer a sua chave móvel digital. Esta chave poderá ser pedida com o seu cartão de cidadão, através de um leitor de cartões, através do seu código de finanças ou ainda através do seu nível. Mas porquê temos que nos restar nesta plataforma? Bem, a nova regulamentação europeia tem por base uma livre circulação de pessoas e bens e este registro terá algumas informações que serão colocadas numa plataforma única e europeia e fará com que os pilotos e operadores possam circular livremente entre os países apenas com a autorização e o registro do país de origem. Vamos então começar com o nosso registro. Acede a uas.anac.pt para iniciar todo este processo. Em princípio, deverá aparecer a plataforma em português, mas se aparecer em inglês, façam apenas um scroll para baixo e no seu canto inferior direito irá aparecer uma indicação simples, inglês ou português, e então escolha a linguagem que mais lhe convive. Carregue então em registar e ao carregar aqui vai aparecer uma nova janela onde inicia realmente o seu registro. É aqui neste passo inicial onde vai poder ter acesso à plataforma da ANAC. Coloque o seu nome ou o apelido e depois coloque ainda o endereço de eletrónico para onde vai ser enviada a confirmação do registro. Coloque ainda uma password e a sua confirmação e de seguida carreguem em registro. Após este procedimento vai ser enviado um mail para fazer a ativação da conta. Entre no seu mail e acede à informação que lhe chegou da AirMap e clique no mail da validação. De seguida entre na plataforma e verá que a primeira informação que lhe será pedida será o registro do operador. E o que é um operador de drone? Um operador de uma aeronave um tripulado ou de um drone é a pessoa singular ou coletiva que tenciona utilizar um ou mais que um drone. Ou seja, é o verdadeiro drone do drone e o responsável por tudo o que diga respeito à aeronave, às suas autorizações, às verificações das licenças, seguros, etc. E no caso de um operador singular, este pode ser operador e piloto na mesma pessoa. Poderá ainda ter vários drones a seu cargo e eventualmente também vários pilotos. Um exemplo que podemos dar é um pai que pode ser o operador, ter seis drones a seu cargo e ao mesmo tempo ser piloto e ter dois filhos que pilotam também os drones dele. Um operador coletivo é já, por exemplo, uma empresa em que tem um ou vários drones e um ou vários pilotos a pilotarem os seus drones. Ter também a atenção que não é necessário haver um vínculo familiar ou laboral entre os operadores e o piloto. Poderá ser apenas alguém que tem vários drones lhes empresta aos amigos e, no entanto, tenha a noção que a responsabilidade da aeronave é sempre do operador. Começa então a operação carregando a iniciar. Nesta altura aparecem duas opções. Ou se registra como individual ou então registra-se como empresa. Neste caso, de exemplo, vamos apenas registarmos como individual. O registro como empresas também só difere em algumas informações que são próprias para as empresas. Ao iniciarmos, a plataforma dá-nos este ecrã com três possibilidades e pergunta-nos qual é o país de origem. A primeira opção é para pessoas que residem em Portugal e a segunda tem a indicação para países da União Europeia e aqui estão todos os operadores que pertençam à Comunidade Europeia mais quatro países que fazem também parte da ASA. E as pessoas que não têm morada em Portugal têm que se registrar na autoridade do país onde têm origem. Já a terceira opção é para um país de seio da União Europeia e são todos os operadores que não pertençam à União Europeia mas que se inscrevem pela primeira vez como operadores em Portugal. Um exemplo é um cidadão brasileiro que vem de férias para a Europa. Quando chega a Portugal pode-se registrar pedindo uma chave móvel digital e da namorada do hotel onde está a passar férias, por exemplo. Depois poderá ir para a Alemanha, França, Holanda e o seu registro já terá validade nesses países. Mas neste caso vamos colocar então a opção de Portugal. Neste quadro todas as informações já estão colocadas. Basta apenas confirmar os dados e seguir em frente no formulário clicando em Continuar. E é neste quadro que aparece então a autenticação por chave móvel digital que indicamos no início do vídeo que era necessária para computar este registro. Carregamos então a autenticação através da chave móvel e o aplicativo dirige-nos automático por um site externo da responsabilidade do governo português. Neste caso podemos obter a nossa certificação através do cartão de cidadão se tiver um leitor de cartões que leia a informação do seu cartão ou então através da tal chave digital. E se selecionar a chave digital vai-lhe perguntar se quer receber o código por e-mail ou por telemóvel e neste caso vamos colocar o telemóvel e clicar em Continuar. E é nesta parte que vai poder ver todas as informações que a aplicação pede à sua chave móvel. Desta forma, mesmo que mude por exemplo de residência esta plataforma fica atualizada sem ter que inserir novamente todos os dados. Faça o scroll para baixo e verifique se autoriza que os dados estejam passados para a plataforma. Se concordar, clique em Autorizar. Vale ser então pedido um número de telemóvel e o pino da chave. Coloque essa informação e clique em Autenticar. De seguida vai receber uma mensagem no seu telemóvel e coloque o código de segurança no espaço indicado. Depois vai ser informado quais é que vão ser os dados que vão ser enviados para a ANAC e de seguida clique em Continuar. E com esta informação terminamos a primeira parte do seu registro. Agora começamos uma segunda parte do registro do operador em que vamos dar mais alguns dados sobre enquanto operador o que pretendemos fazer. Estes dados poderão depois ser ainda alterados posteriormente à medida que vão ser identificadas outras necessidades por parte do operador. E nesta altura em que estamos a realizar este vídeo há alguns campos que foram identificados com algumas incorreções e que no futuro serão alterados. No entanto, o propósito do formulário vai permanecer igual. Assim, se posteriormente ver algum campo em que não está exatamente igual ao que está a ver agora, não se preocupe é porque estes campos já foram corrigidos. Na continuação do preenchimento do formulário vai encontrar alguns campos que já estão preenchidos com a informação que colocou anteriormente ou por dados que foram importados pela chave móvel digital. E assim, o primeiro campo que tem a preencher é o categoria ou subcategoria de operação. Esta informação é apenas um dado estatístico e serve para ver o que tipo de operações pretende realizar. Poderá entender melhor onde pretende operar assistindo ao nosso vídeo de lei de ONGs descomplicando a categoria aberta em que já fizemos no nosso YouTube e em que vamos também deixar aqui o link nos comentários. Então, depois de analisar onde melhor se insere coloque essa opção. Neste caso, vou colocar A1, A2 e A3 ou seja, todas as subcategorias na categoria aberta e vou colocar ainda os cenários na específica declarativos. De seguida, o campo onde diz o nome do meio este foi um dos campos em que foi verificada uma falha e o que deve colocar é o seu sobrenome. De seguida, no campo título deverá indicar como quer ser tratado. Este campo é só para eventuais correspondências entre a ANAC e o operador e serve para o tratar como senhor, senhora, engenheiro, doutor ou qualquer outra designação que pretenda. No número de apartamento é novamente uma falha identificada e aqui deverá colocar a sua morada. O campo do Estado-membro é o país onde se está a registar e neste caso deverá indicar Portugal. Nos campos seguintes deverá colocar o seu e-mail ou o contato telefónico e no campo do número da pólice de seguro deverá colocar o seu número da pólice. No entanto, também, se não tiver seguro poderá colocar só um zero. Este campo poderá ser alterado posteriormente se vier a ter um seguro. E, se não tiver seguro poderá deixar o campo de validade do seguro com a data que eventualmente lá estiver colocada. No campo da razão de registro novamente é apenas um campo estatístico e aqui poderá colocar o que pretende eventualmente fazer. Poderá colocar que apenas utiliza por hobby para levantamentos aéreos, capturas de imagem, inspeções ou algo que pretenda fazer com o drone. Este campo do futuro poderá ser uma Dropbox com várias opções mas no momento terá que ser o operador a indicar. No campo em que declara que está registrado apenas em Portugal deverá indicar que sim. Tenha ainda atenção que estes campos que estão amarelo têm sempre que clicar na opção que deseja mesmo que esteja acionada. Caso não o faça o seu registro poderá estar incompleto. O campo seguinte que lhe pede para anexar um fecheiro serve apenas para se num futuro próximo esse documento for necessário o formulário estará preparado para isso. De seguida tem que dar a sua autorização para o tratamento de dados e aqui deverá responder afirmativamente. Todos os outros campos que lhe pedem documentos são apenas, como já referi na eventualidade de serem necessários alguns documentos. No entanto, neste momento esses documentos não são necessários mas a plataforma já está a permitir essa opção. Assim, deverá ignorar todos os outros campos e clicar em Continuar. E desta forma termina o seu registro como operador. Nesta altura o seu pedido ficará pendente e poderá levar algum tempo a técnica ativa. Isto porque a informação que submeteu terá que ser validada por um elemento da ANAC. Só depois deste elemento confirmar a validade do registro e de verificar que não falta nenhum campo é que o seu registro passará a ser ativo. Assim, e caso demore algum tempo a ter o seu pedido aprovado não se preocupe e espere mais algum tempo. Quando tiver o seu registro aprovado e se clicar sobre o registro do operador irá aparecer do seu lado direito o monitor ou o painel. Faça o scroll até onde diz o número de registro do operador e carregue na bola preta que tem o I. Neste quadro que lhe aparece depois tem então duas séries de números e letras. O primeiro tem 16 números e letras seguido de mais 3 números ou letras. Por agora e enquanto não houver drones com a classe C1 ou C6 estes dados não vão ser necessários. Assim que houver esses drones esta é a informação que deve colocar no controle remoto para este poder fornecer a sua remote ID. O segundo campo com 16 letras é o número da matrícula em que deverá ser este o número que terá colocado os seus drones. Independentemente de ter um ou cem drones o operador deve colocar o seu número de registro em todos eles. Ter também atenção que estes números têm que ser colocados de uma forma visível e identificável no drone. Poderá ainda acreditar uma multa de um mínimo de 2.000 se esta informação não for colocada. Essa informação pode ser colocada de qualquer forma em qualquer material e até escrito com uma caneta de álcool. No entanto a AppDrone para criar uma normalização das matrículas criou uma norma de medidas para essa informação em que poderá fazer em casa ou caso desejem poderá ser adquirida através de um sócio da AppDrone que se disponibilizou para fazer essas matrículas. Obrigado por ter assistido a este vídeo e damos assim por terminada a explicação sobre o registro do operador na nova plataforma da ANAP. No entanto existem ainda mais dois vídeos que aconselhamos a ver um sobre o registro piloto e outro sobre como registrar um drone ou AS na plataforma da ANAP. Estes vídeos vão estar disponíveis no nosso canal do Youtube e vamos também deixar aqui os links nos comentários do vídeo e embora não sejam por agora necessários registrar o piloto ou o drone é altamente recomendar ou também que o façam. E se quiserem saber mais sobre estas novas regulamentações poderão sempre voltar novamente a esta página assinar o sino das notificações ou ainda subscrever o nosso canal. Não se esqueça de deixar um like no vídeo se a sua informação pertinente e de ver os restantes filmes do canal. Se tiver alguma questão poderá ainda deixar na parte dos comentários ou então enviar-nos uma mensagem. Bom dia, e voltem sempre. e voltem sempre. E voltem sempre. Obrigado.